Não, serva! Não vou dormir nem mais uma noite debaixo daqueles trapos velhos e aquela cama dura. É onde eu durmo todos os dias. Ah, você quer comparar o seu corpo castigado com o meu? Não, claro que não, princesa. Olha só pra isso. Veja a diferença entre nossas peles. Mireu, venha cá. A serva ainda não entendeu qual é a diferença. Bem, princesa, seu braço é como um ramalhete de flores do campo. Belas, sedosas, perfumadas. E o meu braço é o quê, Mireu? Diga a ela! O seu é como um graveto seco caído no meio da rua. Entendeu agora, serva? A sua pele dura e ressecada pode ser banhada em água suja. A minha é macia e delicada. Jamais. Traga-me óleo de ervas aromáticas e essências florais. Pra que a minha permanência aqui seja o menos suportável. Eu estou avisando. Eu não vou aguentar essa peste aqui dentro por muito mais tempo. Por favor, Lina. Princesa ou não, eu vou arrancar os cabelos dela, viu? Aguente firme, irmãzinha, por mim. Enquanto o urso não aparecer no palácio, o rei deixa minha olha em paz. Estou cochichando o quê aí? Nada, princesa. Eu estou orientando Lina a preparar um bom banquete pra Vossa Majestade. Não é, Lina? Será que não dá pra diminuir essa luz? Está muito claro, os meus olhos doem. Princesa, como pode perceber, esta é uma casa pobre. Nós não temos cortinas. A única forma de escurecer um pouco a sala é diminuindo a luz do sol. Como sabe, isso está fora do meu alcance. Ah, que irritação. Não fique nervosa. Logo, logo, o sol vai enfraquecer. E quando a senhora menos esperar, já será noite. Lina, você viu onde eu... Mas o que essa taberneira está fazendo aqui? O que essa mulher faz aqui, Viril? Exige uma explicação agora. Me desculpe, princesa. Eu me retiro. Eu não esperava encontrá-la aqui. Não, Ula. Você fica. A princesa deve saber a verdade. Que verdade? Que ligação você tem com essa taberneira? Diga logo, Miril. Não diga nada, Miril. Eu sei o que eu estou fazendo. Princesa. Ula é a mulher da minha vida. Ela é a mulher que eu amo. Espere. Então vocês dois... Sim, princesa. Nós dois. Eu também amo, Viril. Então você não mentiu quando eu disse que não tinha nenhum interesse no meu pai? Isso mesmo, princesa. Eu respeito muito o seu pai. Sou uma súdita do rei de Jerusalém. Mas o meu coração já tem dor. Se é assim... Estamos do mesmo lado. Sim, estamos, princesa. E se você puder nos ajudar a fazer com que seu pai me esqueça... Seremos eternamente gratos. É tudo o que eu quero. Vamos entrar na cabeça do meu pai e arrancar você de lá de dentro. Só resta saber como. Tudo o que você diz a todos é verdade, Ula? Você foi mesmo, rainha de Ai? É a mais pura verdade. Fugiu de lá quando os hebreus atacaram? Foi antes disso, princesa. Foi pra me proteger. Mas eu prefiro não falar nesse assunto. Exijo que me conte tudo. Por que você fugiu do seu trono? Por que você fez de errado? Eu também não conheço a história. Sempre quis saber. Fique calada, serva. Deixa a Ula contar. Eu fui acusada de assassinato. Injustamente, eu garanto. Miril, por favor, acredite em mim. Eu acredito, meu amor. E quem foi morto, senhora? O meu cunhado, Durgal, rei de Ai. Foi tudo uma tramoia de Camir, meu esposo, pra roubar o poder. Ele armou tudo isso pra jogar a culpa em mim. Como foi que ele matou o rei? Com uma capa envenenada feita pela feiticeira de Ai. Depois eu soube que ela era amante de Camir. Que marido a senhora tinha? Nem me fale, Lina. Um rei morto. Uma capa envenenada. Uma rainha traidora. É isso? É isso. Isso o quê, princesa? Só me diga a mesma coisa. Muitos ficaram sabendo dessa história lá em Ai? Sim. O caso foi muito comentado. Não só no meu reino, como nos reinos mais próximos também. O pior é que a maioria acreditou na minha culpa. Por isso eu fugi. Mireu? Leve-me ao palácio agora mesmo. Ah, tá que enfim. É o que eu digo, a serva. Isso aqui é uma possilga. Não aguentava mais. Se a princesa voltar ao palácio, o rei vai querer casar de novo com a minha hula. Confia em mim, Mireu. Já sei como fazer papai desistir desse casamento pra sempre. Vamos? Leve-me ao palácio, Mireu. Princesa, tem certeza? Não aguentava mais. Não aguentava mais. Não aguentava mais. Tchau, tchau.